e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod bacana trazida do gta 5 agora o fantasma de jolene é uma versão adaptada para gta sandras onde aqui no monte tiliard aqui deixa eu mostrar a localização aqui ó na montanha tiliard você irá ver o fantasma de jolene jolene é uma mulher né não sei a história direito dela se ela perdeu os filhos morreu se suicidou não sei que aconteceu que isso que susto o macaquinho do caramba o macaquinho do creomode de vida selvagens v2 que eu já compartilhei ele aparece por aqui então o é esse fantasma só aparece a meia noite então já vim logo aqui com a corária meia noite e aparece ali em cima deixa eu mostrar com a câmera em cima da montanha agora não tem nada e esse macaco e não morre morreu pronto já não vai me atrapalhar e ela aparece ali em cima lhe então meia noite deixa eu tentar ver se aparece chegar talvez chegando mais perto aqui cadê a câmera não tem nada aqui olha lá apareceu ó o clima até muda olha só que legal aqui a jolene aqui ó fantasma dela e você vê que ela tá até chorando coitada terei que tá pesquisando a história dela para saber o que aconteceu eu acho que ela deve ter perdido os filhos ou as filhas estilo o filme lá da mama olha só que legal né vamos chegar lá perto dela pra ver um clima chuvoso bem legal né vamos lá e desapareceu desapareceu quando você chega perto bacaninha hein bem legal aí a modificação da fantasma de jolene rapidinho aí pra vocês verem e voltou quando você sai de perto volta é compatível com o mod loader pode fazer o download e deixar o link de download na descrição você vai cair direto para o link de download do autor pra vocês adicionar aí no mod loader beleza então galera então fui e aí e aí e aí